Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um espaço e hoje trouxe-vos mais um conteúdo. Marco Lino Moco, o antigo secretário-geral do MPLA, acusa o partido no poder, no caso o MPLA, de estar a orquestrar mais uma ação contra Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, por via do Tribunal Constitucional. No entanto, Marco Lino Moco faz estas acusações ao MPLA, numa altura em que o MPLA, a UNITA e a FNLA aguardam pelo anotamento dos congressos realizados nos últimos meses. No entanto, segundo Marco Lino Moco, esta ação contra Adalberto Costa Júnior visa afastá-lo da corrida eleitoral para agosto próximo e visa também, por outro lado, enfraquecer a oposição, trazendo para tanto Isaías Samacuva na arena política e, sobretudo, na liderança da UNITA e, de tal modo que João Lourenço concorra às eleições gerais de agosto próximo com Isaías Samacuva. No entanto, em causa estão as habilidades que Adalberto Costa Júnior possui, a sua eloquência, a sua convicção, a sua certeza e, sobretudo, o modo como ele se dirige e a popularidade que conquistou nos últimos anos. Estas situações todas e outras incomodam o MPLA e, por via disso, surge, então, esta denúncia de Marco Lino Moco, no sentido de haver uma ação a ser preparada, a ser cozinhada pelo MPLA e que será efetivada por via do Tribunal Constitucional. A ser verdade, vamos de mal a pior e seria fundamental, seria viável que o Tribunal Constitucional exercesse o seu verdadeiro papel como um órgão soberano, um órgão que está preocupado com o povo e para o povo e que fizesse realmente aquilo que lhe convém fazer ao invés de satisfazer os caprichos políticos, os caprichos ideológicos partidários e, enfim, é fundamental que o Tribunal Constitucional se posiciona como um órgão soberano, como um órgão de poder independente, porque se o Tribunal Constitucional se deixar levar por estas ações do Executivo, que é sustentado pelo MPLA, pensou que é o fim, é o cúmulo do sistema judiciário angolano, é o cúmulo das instituições do Estado angolano. No entanto, a denúncia é muito forte e nos põe a pensarmos, o partido que sustenta o governo, o que é que tem para a nação, qual é o projeto de nação que tem para com os angolanos. No entanto, sem mais delongas, vamos ouvir o que o Marculino Moco tem a nos dizer, mas antes, por favor, subscreva no canal, ative o sininho, comente, deixe o seu like, para termos mais show a ver este conteúdo, vamos ao que Marculino Moco disse. O antigo secretário-geral do MPLA, Marculino Moco, que acusa o partido no poder, liderado por João Lourenço, de criar estratégias por via do Tribunal Constitucional para afastar Adalberto Costa Júnior da corrida eleitoral, a cinco meses das eleições gerais, por alegadamente temer as qualidades políticas do presidente da UNITA. Cinco meses das eleições gerais, Marculino Moco diz que Adalberto Costa Júnior continua a ser temido, garantindo que o MPLA não vai cruzar os braços, enquanto não afastar da corrida eleitoral o presidente da UNITA. Um presidente da república, que é o presidente do partido, que de forma aberta, de forma aberta, prefere alguém para o partido da oposição em vez daquele que efetivamente foi eleito pelos militantes. Acha que isso é um ato de democracia? O que esses senhores querem é insistir no afastamento do Adalberto, porque fala muito, fala bem, é articulado. Tem graça que o descaramento é tal que esse programa saiu no novo jornal, no ano passado, onde se dizia claramente que iria-se fazer tudo por tudo para, em termos de linguagem mais terra-terra, para vichar este homem, que é julgar com a situação da cor de apelo dele, julgar com uma série de fake news. Para o também antigo primeiro-ministro, e por via do Tribunal Constitucional, que se tenciona afastar Adalberto Costa Júnior, Moco, alerta para o que, na sua ótica, é a estratégia preparada. O que está a ser calculado é que todos os congressos voltam para trás, para as direções anteriores, incluindo o do Empelá, só que o do Empelá vai cair nas mãos de João Lourenço, mas o da Unita, por exemplo, vai cair novamente no doutor Samacoba. Isso é de loucos, acho que a palavra louco não é tão dura como isso, né? Quanto ao 13º Congresso da Unita anulado em 2021. Posso desafiar qualquer um, não há nenhum juiz que ia tomar uma decisão daquele tipo. Veja que, depois da nomeação da atual presidente do Tribunal Constitucional, ela, eu vou dizer mesmo, foi obrigada, embora tenha que por aspas, a anular o Congresso do maior partido da oposição. Quer dizer, obrigado com o Tribunal Constitucional, a gente. É o Executivo, é o Executivo, é o que, é que nem sequer se está a mandar, está mesmo a decidir, o Executivo está a decidir, o Presidente da República está a decidir. Como vocês viram, Marcolino Moco falou daquilo que se pretende fazer e as razões que estão a levar o MPLA, que sustenta o Executivo e, com certeza, tem voz no Tribunal Constitucional, né? Embora se diga que os tribunais são independentes, né? Mas, pronto, obrigado por assistir o vídeo e até os próximos capítulos. Subscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e estamos juntos. Se inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e estamos juntos.